Tá assando, né? O negócio tá pegando lá em Brasília Mas assim, cara, eu ainda continuo com o meu discurso, com o meu achismo De que deputados e senadores, se quiserem fazer alguma coisa, eles fazem Basta se articular, vocês viram aí? Um ameaço que eles fizeram já surtiu um pouco de efeito Imagina se eles realmente fizerem o que eles sabem que eles têm que fazer Só que eles não fazem, né? Fica naquele jogo pra daqui mais quatro anos Olha, eu tentei, hein? Eu tava lá, ó, eu tava Enganar o povo pra falar que realmente eles queriam alguma coisa Queriam fazer alguma coisa, mas na verdade era só um joguinho A maioria, não tô aqui generalizando, mas a massa esmagadora deles Estão ali enganando a população pra daqui quatro anos Você ir lá e apertar o botãozinho deles novamente Abre o olho, abre o olho, que se esses caras aqui estão lá Não fizer nada, não coloca Ah, mas ele é bonzinha de direita, ele falava bonito lá na frente Ele xingava, ele largava o aço É, isso aí é papagaio fala, tá? Papagaio fala, larga o aço Quero ver agir Agir é um negócio difícil, né? Difícil Um tiquinho de nada que eles mexeram Você viu que, ó O cara ficar no pianinho, no sapatinho, né? Imagina se eles for pra cima mesmo E fazer o que tem que ser feito A coisa acontece Flávio Dino afirma, abre aspas Lula é um... Ah... Ah... Não, não dá pra ler isso aí, gente Não dá pra ler É piada, né? Não é possível Não é possível que a Lava Jato é uma piada pra nós Isso é uma piada Eu sou uma piada pra você Olha, é nesses momentos Né? É nesses momentos Que o cara debocha da população brasileira Ele chama tudo aquilo que aconteceu lá de Matrix Ilusão da nossa cabeça Aquilo lá não aconteceu Lava Jato não aconteceu Nada disso é real Tudo não passa de uma brincadeira, né? O cara nem foi preso ele Nem passou 500 dias lá E teve um esquema pra tirar ele Não existiu isso aí É tudo fantasia Inclusive esses dias que ele passou lá Preso lá O Estado vai ter que indenizar ele Porque é tudo fantasia da nossa cabeça, né? As pessoas que devolveram dinheiro Não sabem por que que devolveu Foram enfeitiçadas Aí foram lá e devolveram bilhões de reais Devolveram de quê? Da onde? Como que devolveram? Ai, papai